Marinette, não se perca na confusão Ser super heroim é sua missão Marinette, ouça sua paixão soar Para exclamar por você, é hora de voar Marinette, invoque seu coclame sem hesitar Rock, morte, desafia, não dá pra vacilar Canoar, aguarda te encontrar Transforme-se agora, é hora de brilhar Ladybug, o mundo quer te ver em ação Com seus poderes, pura emoção Ladybug, rainha da proteção Vence o mal com determinação O amor é seu guia, é seu mestre Ladybug, sempre ensinando-se pra crescer Uma conexão profunda Que transcende, unindo corações em uma só corrente Ladybug, onde é amor? A magia e poesia em suas asas A esperança é radiar Paris brilha mais com sua luz Ladybug, você é nossa heroína, nossa cruz Paris clama por você, é hora de voar Marinette, invoque seu coclame sem hesitar Rock, morte, desafia, não dá pra vacilar Canoar, aguarda te encontrar Com seus poderes, pura emoção Ladybug, aguarda te encontrar Transforme-se agora, é hora de brilhar Ladybug, o mundo quer te ver em ação Com seus poderes, pura emoção Ladybug, aguarda te encontrar Transforme-se agora, é hora de brilhar Ladybug, o mundo quer te ver em ação Com seus poderes, pura emoção Ladybug, rainha da proteção Vence o mal com determinação O amor é seu guia, é seu mestre Ladybug, sempre ensinando Sempre a crescer Uma conexão profunda Que transcende unindo corações em uma só corrente Ladybug, o mundo quer te ver em uma só corrente Que transcende unindo corações em uma só corrente